Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Natal se aproxima. Época em que o comércio fica extremamente movimentado. Gente comprando os produtos para a ceia natalina, os presentes para os familiares. Mas qual a vantagem em fazer as compras aqui na cidade? Leonardo Pimenta, presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial ICDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Januária, é quem explica. A ACI e CDL de Januária desejam a todos os empresários e cidadãos de Januária um feliz Natal e um próspero ano novo para todos, com muita paz e muita saúde. E aproveitando esse momento, nós vamos falar aqui com relação a comprar no comércio local, a importância de comprar no comércio local. A importância de comprar no comércio local é evitar a evasão de divisas, para que o nosso empresário não deixe de contratar. Toda vez que nós compramos fora do comércio de Januária, nós levamos divisa para outro local e deixamos de aplicá-lo aqui. Isso dificulta que o empresário também aumente os postos de trabalho. Isso dificulta a arrecadação de impostos. Então, nós temos que procurar sempre comprar no comércio local. Se tiver alguma dúvida com relação a preço, pergunte ao empresário por quê, que em tal lugar está assim, traga alguma coisa mostrando que realmente o preço dele pode não estar tão interessante, para que ele possa se adequar também. Mas o importante é que nós compremos no comércio local, para que possamos evitar a evasão de divisas. Muito obrigado.